Turma do Folclore Puxa o ombro, agacha e gira Todos dançando como curupira Que dança boa, é muito legal Protege a floresta e o mundo animal De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando como curupira Balance comigo, pra lá e pra cá Chame os amigos e vamos dançar De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando como curupira Cabelo vermelho, sai assobiando Por todo canto, e a turma chamando Vem com o ombro, agacha e gira Share this video with your friends See you in the next one Bye-bye